Outras coisas que eles reclamavam também era com relação à questão de como era feita a eleição e eles defendiam o fim das fraudes e uma das coisas que Getúlio vai criar também vai ser também exatamente o que? Justiça Eleitoral, aí a gente lembra também do Ministério do Trabalho, tudo isso aí foram fundamentais para que as pessoas tivessem efetivamente mais direitos. Aqui a gente tem a imagem do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, que foi um ministério criado por Getúlio, o Ministério do Trabalho e da Indústria e Comércio. Sabe quem é esse aí, pessoal? Lindolfo Collor, avô de Fernando Collor de Mello. Ele era ministro do Trabalho e Indústria e Comércio. Olha os dois Lzinhos para você lembrar de Collor. Seu pai que não deve estar muito satisfeito em lembrar de Collor, lembra do dinheiro que perdeu na época lá do confisco das poupanças e também das contas correntes. O que foi então a Revolução Constitucionalista de 1932? foi um embate entre São Paulo e as tropas, evidentemente, do governo de Getúlio Vargas. E o que a gente vai perceber? O governo de Getúlio vai vencer militarmente, mas vai acabar tendo que se dobrar diante das exigências dos paulistas. Então, politicamente, os paulistas saem vitoriosos. Por quê? Porque Getúlio se convence e acaba fazendo o quê? Convocando a Assembleia. Porque a principal reivindicação da Revolução Constitucionalista era exatamente o quê? Acabar com a intervenção em São Paulo, mas eles também exigiam que Getúlio fizesse uma Constituição para o Brasil. Então, nesse aspecto, apesar da Revolução ser paulista, ela acabou beneficiando o Brasil todo. Por quê? Porque Getúlio acabou tendo o quê? Convocar uma Assembleia e aí a gente vai ter a Constituição de 1934, que seria, evidentemente, uma Constituição que faria com que o governo de Getúlio passasse a ser um governo legal. Detalhe é que essa Constituição vai ser a mais efêmera da nossa história, porque ela vai durar apenas três anos, porque ela vai ser suprimida pela Constituição de 1937. Aqui nós temos algumas imagens do movimento em São Paulo, e quando você encontrar algum cartaz ligado à Revolução Constitucionalista, sempre você encontra MMDC. O professor Jornalda até minha vez me perguntou, falou assim, isso é o quê? Algum negócio de matemática com história e MMDC? Não, professor Jornalda, isso aí, são as iniciais dos jovens Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que foram brutalmente assassinados, e aí eles vão acabar representando o movimento dos paulistas contra as tropas de Getúlio. Aqui alguns cartazes do movimento, do movimento em São Paulo, chamando os jovens para se alistar, você tem um dever a cumprir, consulte a sua consciência, esse movimento foi muito forte realmente em São Paulo, paulista, eu já cumpri o meu dever, e você? E sempre as iniciais dos jovens que tinham sido assassinados. Eles estão à sua espera, para completar o batalhão, aliste-se, então São Paulo realmente vai mobilizar, esse é interessantíssimo, pessoal, já pensou você encontrar um cartaz desse para analisar numa prova? O que é que você tem aí? Abaixo a ditadura, e aí você tem, na época, ditadura com CT aí, e você encontra o quê? Um bandeirante, e segurando Getúlio e o militar com a bandeira de São Paulo. Pessoal, a gente sabe muito bem que o bandeirante simboliza o paulista, e aqui ele está colocando exatamente a oposição dos bandeirantes, dos paulistas, evidentemente, ao fato de quê? De que Getúlio estava com um governo muito autoritário. Um dos pontos principais era exatamente a Constituição. Os paulistas acusavam Getúlio de enrolar e não convocar uma Assembleia Constituinte. E isso acaba acontecendo depois. Aí a gente tem aqui uma manifestação popular, imagens de uma manifestação na Revolução de 1932, a ideia de que a população vai se mobilizar, as crianças sendo colocadas pelos pais para desfilarem por São Paulo, movimento aí de... uma fotografia de guerrilheiros da época, e aí a gente vai perceber que o governo de Getúlio, ele vai, depois dessa Constituição, ele vai fazer realmente uma... depois dessa Revolução, ele vai fazer uma Constituição, e a Constituição de 1934 começa, só que a gente vai ter uma ironia muito grande nessa Constituição. Por quê? Vamos analisar essa charge, essa tirinha, melhor dizendo. É muito importante que você tenha o hábito de sempre buscar, analisar tirinhas, charges, cartões. A prova do vestibular, ela tem essa característica também. A prova do Enem, ela traz mais ainda isso aí, né? Então, olha só, essa tirinha diz assim, tomou posse da Presidência da República o senhor Getúlio Vargas. Por ocasião da solenidade realizada esta tarde no Palácio Tiradentes, o senhor Getúlio Vargas leu um manifesto à nação, historiando os trabalhos do governo provisório. O problema do Brasil é a Constituição brasileira. O primeiro dever do governante é tirar o povo da canga obscura, que o tem envolvido pelos séculos afora. Aí, o que é interessante, pessoal, olha a crítica que essa tirinha vai fazer. Essa tirinha de Belmonte, ela diz assim, ó, meus senhores, olha aqui a setinha, né? Meus senhores, agora o senhor chefe do governo provisório vai transmitir o governo, após as formadas legais, ao presidente constitucional da República. Olha que legal, pessoal. Você percebe que Getúlio, ele entra, né, numa espécie de provador, né, está trocando de roupa, e quando ele sai, ele sai com o quê? Com óculos, com um terno diferente, e se ele sai com a barba postiça, isso aí, claro, está fazendo uma ironia. Por quê? Porque Getúlio vai continuar no poder. Agora ele está querendo apenas dizer o quê? Que ele vai continuar agora de uma outra maneira, porque agora ele não vai ser autoritário. Será que ele não vai ser autoritário? Por que ele faz essa crítica? Porque a gente tem que entender que agora Getúlio vai governar de uma forma legal. A gente vai ter o governo constitucional, que é chamado também de governo legal de Getúlio. Por quê? Porque ele agora está de acordo com a lei. Agora, um detalhe que a gente não deve esquecer. Essa eleição de Getúlio, ela foi através do voto indireto. Quer dizer, a Constituição previa que a eleição para presidente seria direta. O povo ia votar. Mas ainda não, porque ainda estava se preparando. Vou fazer o seguinte, só na próxima. Às vezes até acontece essas coisas. Vamos mudar as regras. Mas só depois. Vamos agora continuar como está. E aí o que vai acontecer? Getúlio vai acabar, evidentemente, sendo eleito pelo Congresso e vai permanecer no poder. Percebam que agora a gente tem um governo constitucional, mas Getúlio ainda não foi eleito pelo povo. E, aliás, na era Vargas, ele não será em nenhum momento. Vamos perceber, então, o que é que ocorre de importante no governo constitucional de Getúlio Vargas. A Constituição de 1934, é claro, ela trouxe inovações, trouxe. A grande pena é que ela realmente durou muito pouco. a Constituição de 1934, ela passou apenas três anos em vigor. Aí a gente vai lembrar que ela estabelecia o quê? O voto secreto, inclusive para as mulheres. Aí um detalhe. Uma coisa que era muito batida, muito combatida na Primeira República, era a questão do voto aberto, o que favorecia a fraude, o que favorecia o voto picabristo. E aí o que é que a gente vai perceber? A Constituição, ela vai estabelecer o voto secreto e também o voto feminino. Chama a atenção que aqui no Rio Grande do Norte, havia um governador que estimulava a participação da mulher na política. Tanto que antes mesmo da Revolução de 30, Juvenal Lamartine já levantava essa bandeira. E aí eu até lembro que a primeira mulher a votar, vai acontecer lá na cidade de Mossoró, Dona Celina Guimarães. E no Rio Grande do Norte, nós também tivemos a primeira prefeita eleita, Dona Celina, perdão, Dona Alzira Soriano. E aí eu chamo a atenção que voto secreto, inclusive para as mulheres direitos do trabalho. A gente pode ver na tela nacionalismo econômico. Uma característica de Getúlio, nacionalismo, a ideia de que o Estado tinha que controlar determinados setores da economia. Essa é uma grande bandeira de Getúlio. Essa vai ser, inclusive, uma das razões que faz com que ele, lá na frente, lá no seu segundo governo, ele sofra muita pressão externa. O mandato vai ser de quatro anos. E aí a gente vai perceber que esse momento, essa Constituição, ela era muito parecida, é baseada de uma certa forma, na Constituição alemã. Mas não é a Constituição alemã lá na época de Hitler, não. É a questão da República de Weimar. Que, por sinal, Hitler foi obrigado, quando assumiu, a jurar sobre a Constituição de Weimar, mas não vai adiantar de nada. A República de Weimar, na época de Hitler, vai por água abaixo. E aqui a gente tem a imagem, a capa da Constituição, e aí eu queria que vocês prestassem atenção no detalhe. Esse detalhe eu vou circular aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui na setinha, Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Era o nome oficial do nosso país. Hoje, a gente sabe que o Brasil se chama República Federativa do Brasil. E aqui a gente tem uma outra imagem muito bacana, fazendo uma crítica. Eu acho legal que, quando a gente tem uma charge, um cartoon desse tipo, normalmente ligado à política, faz o quê? Qual é a grande característica do cartoon? É fazer uma ironia, é fazer uma brincadeira, é tirar um sarro em cima de uma situação cotidiana. Então, a gente, nesse momento, vai avaliar, analisar um pouco dessa charge e perceber a crítica dela. Então, você tem aí Getúlio, num bonde, e uma senhora, uma velhinha. Olha o que é que diz o bonde. Tem lá, catete, loucura, desmaios de outubro. Aí, a gente tem assim, lembrando que outubro se comemorava, né, o aniversário da Revolução. Quando as circunstâncias permitem, aí a senhora pergunta para Getúlio, moço, moço, este bonde passa na rua da Constituição, aí Getúlio, assim como, né, quem está meio que debauchando isso, às vezes. Pessoal, por favor, imagine, esse bonde passa na rua da Constituição, aí o presidente, isso às vezes, eu acredito que isso tem muito a ver com o que o Hugo Chávez, por exemplo, tem feito na Venezuela, não é verdade? Presidente, você vai respeitar a Constituição? De vez em quando, não é verdade? Então, essa charge, ela faz uma crítica ao fato de que o presidente não estava muito preocupado em cumprir a lei, em respeitar o status quo, ou manter o Estado de Direito. Agora, evidentemente que naquele instante a Constituição foi conveniente, só que lá na frente ele vai achar uma forma de suprimi-la e colocar outra em seu lugar. Essa outra Constituição vai ser terrível, viu, pessoal? Porque vai ser a Constituição de 37, baseada na Constituição da Polônia, que era uma ditadura, chegamos já lá. No governo constitucional de Getúlio, a gente tem a criação do salário mínimo, institutos de assistência e previdência social. Agora, o que a gente vai perceber é que vão haver dois polos políticos, dois grupos políticos bem antagônicos nessa época. E aí, a gente vai ver que um era liderado por Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, que a gente sabe que tinha sido líder do tenetismo na década de 20, só que agora, pessoal, Luiz Carlos Prestes era outra pessoa. Ele havia bebido da fonte do quê? Do comunismo. Ele havia tido contato com a internacional socialista e ele vai, evidentemente, trazer para o Brasil essas ideias do socialismo de Karl Marx. E Luiz Carlos Prestes, ele vai, inclusive, ser um dos responsáveis por um acontecimento que ocorreu aqui em Natal, que foi a intentona comunista. Agora, a gente lembra também que o outro partido, Ação Integralista Brasileira, que era liderada por Plínio Salgado, sabem qual era a principal característica dos integralistas, pessoal, o nacionalismo extremado. E, na verdade, a gente pode até ter uma questão para comparar esse integralismo brasileiro com o que acontecia na Europa. O que acontecia na Europa vai influenciar o integralismo no Brasil? Com certeza. O integralismo tem a ver com o fascismo italiano? Com certeza. Como é que os italianos cumprimentavam o Mussolini? Todo mundo aqui está me cumprimentando aqui no estúdio, as pessoas estão fazendo assim, dolce, não é isso? E, na verdade, a gente percebe que quem seguia Mussolini também eram chamados camisas negras. Aqui no Brasil, quem seguia o movimento integralista era chamada de camisas verdes. E os camisas verdes, eles usavam a letra grega, sigma, na sua farda, aqui na manga, e um detalhe, eles se cumprimentavam com o braço direito estendidos. E a palavra anauê, que é uma palavra em tupi-guarani, o que mostra, o que ressalta o caráter nacionalista desse movimento, anauê, vamos em frente. Então, a ideia do integralismo era muito forte aqui no Brasil, e a gente pode perceber uma influência do fascismo, porque é um dos grandes pontos do fascismo que você não pode esquecer. Aí, a minha turma do CDF, a turma do Overdose, a turma do CDF Zona Norte também, todo mundo percebeu que a gente falou exatamente que um dos principais pontos desses egípcios totalitários era o quê? O culto à figura do líder. O líder era como se fosse a personificação do próprio Estado. E aí, para a gente ter uma noção melhor, você vai ver em casa os integralistas, Plínio Salgado no centro, a letra grega que eu falei, a letra sigma, era o símbolo deles, e eles lá fazendo o seu, algum juramento específico. Um cartaz, Ana Uê, vamos em frente, é um cartaz que mostra que o rapaz que está colocando o símbolo, ele está com a camisa verde, o povo até tinha uma certa ideia pejorativa, chamavam eles, chamavam não de camisas verdes, o povo chamava de galinhas verdes, era um apelido meio pejorativo. E aí, a gente tem a ação integralista brasileira. Olha que interessante, aí temos uma reunião dos integralistas, que de uma certa forma tem um símbolo lá atrás, você percebe uma espécie de águia lá atrás, lembra um pouco aquelas coisas, olha só, vamos prestar atenção, essa vocês têm que analisar, olha o bigode do cara, primeiro quem é o cara, o cara é esse aqui, Plínio Salgado, está aqui no centro, olha o bigode dele, de onde foi que ele tirou esse bigode, pessoal? Fiquem pensando aí, não é pessoal? não é pessoal? Obrigado.